Quem é um adicto? Na vida, na correria, do dia a dia Tô sobrevivendo a toda monotonia Graças aos ensinamentos da minha doutrina Passo por cima da mesmice da rotina Com aulas do grande mestre de lá de cima Pratico a esgrima que a rima me ensina Sem medo do grande oponente que me espera Quanto maior a fera, maior será sua queda Com Davi Golias, o gigante, o alfaiate Nunca subestimo ninguém antes do combate Sempre preparado como o mestre me ensinou Conteúdo e flow, harmonia e muito amor Eu não tô aqui para tentar te convencer Ganhar ou perder, só o tempo irá dizer Aprendo essa arte só para me defender O melhor ataque é a defesa de saber viver Então se liga agora no que eu te falo Sem atitude suas palavras irão pelo ralo Essa é a lição número um que eu aprendi Sempre ser humilde se quiser ser MC Admitir que isso tá errado já é o começo Tudo tem seu preço, pago e tenho o que mereço Trago a gratidão dentro do peito e no meu braço Fiel aos mestres que me ensinaram a dar os passos Na direção certa sempre com honestidade Zelando pelo bem-estar e pela unidade Mandade, palavra de difícil compreensão No mundo onde o dinheiro fala mais que a união Atenção, amizade, tolerância e paciência Incompetência humana que nos leva a decadência Achar que somos sábios é uma grande inocência Aprenda com a vivência e mergulhe em sua essência Eu não tô aqui para tentar te convencer Ganhar ou perder, só o tempo irá dizer Aprendo essa arte só para me defender O melhor ataque é a defesa de saber saber Somos municípulos e cerimônia 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 Somos municípulos e cerimônia